Você aí conhece a Mel Summers, a protagonista de Carverna Encantada? Pois é, a nossa Ana tá gente, pode ir pra Globo fazer Itamundo Bom 2 Mas eu vou explicar pra vocês melhor agora o que que tá acontecendo, tá? Mas antes eu quero pedir uma coisa aqui rapidinho pra você, a sua inscrição Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo Comenta, compartilha e não se esqueça também de ir lá no meu Instagram Fã do Bom Dia Oficial Quer me mandar mensagem, quer me elogiar, quer me desejar melhoras, né? Porque eu tô meio doente, enfim, dá uma passadinha lá, ok? Daqui a pouco eu tô de volta, dá uma olhadinha Olha só gente, a Globo sondou a atriz Mel Summers, a Ana de Caverna Encantada Para o elenco de Itamundo 2 Mas devido ao longo cronograma de Caverna no SBT A participação dela é inviável no momento, Flávio Rico, Portal Léo Dias Ela fez família tudo, né? Ela fez a Vênus quando era pequena Eu me lembro que ela fez uma participação no primeiro capítulo Posso ser que ela vá pra Globo Com certeza ela vai pra Globo Ela e a atriz que faz ela vir, com certeza vão pra Globo Desse elenco das crianças aí Eu enxergo muitas duas lá E vocês, o que que acham disso? A Globo já criando o olho, né, Vaz? No elenco do SBT, como sempre, né? Sempre é assim, a SBT descobre, a Globo leva Tenho até que fazer a barba, né? Enfim Me conta aqui, gente, o que que vocês acham aí, tá, gente? Será que a Mel Summers largaria o SBT pra ir pra Globo? Ainda bem que o contrato dela tá vigente, né, gente? Vai até metade do ano, creio eu, né, que vem Mais notícias e informações sobre Caverna Encantada, Mel Summers e qualquer outra coisa Você vai ver aqui no canal do Fã Então se inscreva, ativa o sininho de notificações Deixa o seu gostei Comenta, compartilha E dá uma passada lá no meu Instagram Que é o que, Vaz? Arroba Fã do Bom Dia Oficial É isso mesmo Um beijo, estralada E a gente se encontra em breve Tchau, tchau Valeu!